A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Não adianta fugir nem mentir Que se vê não é igual ao que a gente vê no outro Com a honra no mar Com a honra no mar Com a honra no mar